Equipa Inspecção Geral PNTL, Rala Inspecção Bacomando, Município Cira, com a barreira de utilização de armas. Quarta-feira, Comando Geral PNTL, Lirússia Inspecção Geral PNTL, Rala Inspecção Bacomando, Polícia, Município Dili, Rode Controla, Utilização Armas. Quarta-feira, Comando Geral PNTL, Superintendente-Chefe, Carlos Jerónimo Ratetem, Cadatinam, Comando, Rala Inspecção Bacomando, Município Cira, e a Território Nacional, Rode Jarei, Implementação Regras, Utilização Armas. Durante a inspecção, Comando identifica cada membro de Polícia Barra que utiliza armas de regras, mas bem, membro de Polícia não é bem usar armas de regras, Comando, Lirússia Departamento de Justiça, sei lá que é processo disciplinar. Balas, com a book Shaquemec, Nалиlein,Waste Bandol, Celeste Barbosa, com a Inspecção Municipal, Renata Inspecção Geral PNTL, Rode Controla, внé War Lidússia in inventory of bosses und Cristo Barra que utiliza armas de masse Nevescção Bacomando, N's overstand emotional peniten, Diamond Mars, gotcha this and made it prêtres of приз Inclusive Nevescção Borшろう H cabinhyme purê de Polícia Mei. Comandante Polícia, Município Dili, Superintendente-Chefe, Enrique da Costa Hateten. Comando autoriza membros de usar armas e de 10 horas de serviço. Banjira, saiu o serviço, a Tufila Bauma, armas roto tem que irá ir a armar. Equipa conjunta, José, Quartel Israel-Ninian, nova composto, José, Inspeção Israel-PNT-Ninian, o nosso Departamento de Justiça, mais a Inspeção, vai ir a serviço, como é o município de Ninian. Nelio, nelio haré konabaiha utiliza saum no resista armas tamo nasai. Segundo, haré konabaiha serviso personal inian. Tercero, haré konabaiha disiplina, caso disiplinare, maka resista iha komando musipio Dili. Iha, loran-roba, kutu, e tejetan karta, com o seu silenci, o Instituto Israel-PNT-Ninian. Então, ito orienta na baghita, na escuadra sira, na moça, que são nevema que relevante para a turunia, onde prepara dados, uma informação. Banjira, equipa, ba, iha sira a minha escuadra, a baghita sira na fatim, sira a bela fornece, que a bela oferece dados no bela carloa. Durante a inspeção, equipa e inspeção em geral, Penitelli Mons, identifica a armora e a cafata em raikilat balu com a condição ladundia, no comando, seita a prioridade aturadeia. Juvinal da Silva, ba, RTTL. E aí Obrigado.